Sou Amor Vai prazer Isso pra mim Sou Amor Você me vai Vai ser assim É muito mais que uma promessa É coisa dessa Você precisa saber Não me pergunte como tudo começa Não me interessa Palavras não vão dizer Só o amor Só o carinho Só o amor E muitos beijinhos E o calor E o escurinho E o amor E o bem É se você se sentir vazio Olhar no espelho e não achar ninguém De manhã Acordar sorte Olhar em volta Olhar em volta Procurando Alguém Dentro de você Dentro de você Só o amor Só o amor O amor É se você se sentir vazio Eu sei pra mim, só o amor Eu sei que vai, vai ser assim Você que faz minha cabeça, nunca se esqueça Eu ontem vi na TV A bomba A é uma promessa, não interessa Todos juntos resolver Só o amor, só o carinho Só o amor, muitos flechinhos E o calor, o escurinho E o amor, o meu bem Só o amor, só o carinho Só o amor, muitos flechinhos E o calor, só o amor, muitos flechinhos E o calor, o amor, muitos flechinhos